Uma constelação vai brilhar no céu brasileiro. Toda a força dos nossos corpos celestes estará dentro das quadras. Por isso, a Olímpicos trouxe o Big Bang, a explosão que deu origem a todas as estrelas para vestir nossos heróis. Quando cada partida começar, os adversários vão enfrentar um universo inteiro. E cada ponto vai marcar no placar a força das estrelas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto